Gente, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão ver. Gente, tá recheado, não tá? Vai ficar a pimentinhazinha. É aqui no ar, gente. É aqui no ar. Boa noite, Zéinha, meu primo aí, tia, todos aí da, como é que chama, da onde eu vim hoje? Boa noite, peraí. Da, do Sagi, onde minha tia mora. Passei o dia lá com eles, almocei, entrei numa feijoada, gente. Que nem eu mesmo, eu sei que eu... Tá aqui, gente? É figo, ó. Fresco, ó. Figo fresco. Vou comendo e vou dizendo, ó. Pra não perder tempo, né? Porque eu não posso fazer esses vídeos muito grandes. Vou colocar o toque, ó. Vou colocar o toque, ó. Gelózinho, ó. Diabo, ó. Quente, gente. de cani. Tá bom, vão. É porque tá aqui debaixo Essa montonha Montonhazinha Ó Ó Tá quente, gente Quente Não vai ter que tomar um do cara, não Em sua casa lá eu se comporto, mas minha não Se eu for comer devagar aqui, demora Mas você não vai nem assistir tudo Esse montonho cheguei da rua, Josia tinha comprado Tava aqui em casa, fresco A comida tá quente, gente Quente, então Josia, baixar a televisão, meu Deus, esqueci Josia Eu esqueci Gente, qualquer barulhinho que dá Vem lá aquele amarelo e dão Amarelo Amarelo Sabonete a gente? Vamos lá. Vamos lá. Machixe, ó. Bota aqui. Hum, tá cheio. Gente, enquanto eu me arrebento aqui, ó. Me melando aqui, ó. E eu não queria nem pegar o queijo pra não melar a mão. É brincadeira. Quando ele chegar em sua casa aí... Ficou meio cair de dentro. Foi um negócio aqui que nós chamamos. Quando ele chegar aí, você bota a despostada, a casa despostada pra ele vir aqui no melar a mão não, Josi. Aqui tá meio duro. Sabonete é cheiroso. Tchau. Tchau. Magixe, ó. Hum, agilou. Você vê o que é gente, né? Bota uma comida dessa. Tão gostosa num prato, né? E tacas de ló, né? Que coisa, né? Tem gente de todo jeito, né? É o ló amarga. Pimenta, ó. Tchau. 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 A ração que eu botei, um sai do seu lugar e come na vazia do outro, aí o outro pau, uma valente que tem aí, o bicho, não? O que ela se mata é comigo. Chegou mais cheio, coisa que eu vou dar pro cachorro, nem tudo aí, ó. Desculpa isso aí, rap. Que vocês não merecem, né? Eu dar um beijo a vocês com a mão suja no avião. Fui rápido ali lavado. Gente, que Deus abençoe a todos. Que nunca falta na mesa de vocês como nunca falta na minha. Sempre Deus me abençoe, né? E abençoe vocês também, entendeu? Que Deus abençoe a todos. Quem tá em sua casa, quem tá viajando, quem vai viajar. Minha prima me vai viajar amanhã, né? Pra São Paulo. Que ela mora lá, gente. Aquela casa que eu tava lá. É a minha tia, mas só que é a minha prima que tava ali. É, o filho dela mora em São Paulo. Que Deus abençoe ele, as viagens dele por onde eles irem, né? Que nada de errado nunca é de dar, que Deus nunca é de deixar, entendeu? Deus deu boa sorte pra eles, né? Muitos anos de saúde pra eles, muitos anos de vida e saúde pra eles. Isso pra todos também, né? Tchau. Que Deus abençoe. Vou parar pra ouvir, não ficar muito grande, tá bom? Tá bom. Tchau. Tchau.